Sobe o rio O meu está lá na Dona Val O que é? O que é? O que é? É muito maior Molezinho Só deu tempo de armar uma vara Tá vindo Tá nadando pra cá E aí, pra comemos Olha Lembrar a boa de novo, hein? A rodela lá, ó Tava esperando o cerro Tava, só deu tempo de armar uma vara Só deu tempo de armar uma vara Obrigada Quatro quilos será? Seis quilos, né? Valeu, alemão Tava esperando o cerro Tava Que hora você tá aqui, alemão? Eu acho que aqui uns dois litros Pra parar, amor